Essa é a terceira temporada do Bonacast, e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala aí pessoal, beleza? André Bono aqui em mais um podcast da nossa terceira temporada, falando sobre pensamentos sobre finanças e investimentos. E hoje eu queria abordar um tema aqui, que eu tinha anotado aqui num cantinho aqui, deixado amadurecer e tudo, para a gente falar sobre ele. Eu já falei um pouco, de maneira... já permeei esse assunto algumas vezes, mas eu quero que a gente deixe muito claro isso aí, até porque existem muitos investidores que vão entrando nos conteúdos de finanças e tudo. Então, uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu até coloquei o título desse podcast assim, falou de uma ação não é educação. O que eu quero dizer com isso aí pessoal? É o seguinte, na verdade isso vai se aplicar a ação, mas vai se aplicar a diversas outras modalidades de investimento, e você precisa estar atento disso aí. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nem tudo é educação, na verdade, que é colocado aí como conteúdo. Tem uma parte que é efetivamente educação, tem uma parte que é ruído, informações do mercado, tem uma parte que é marketing, seja marketing de produto ou seja marketing, automarketing, digamos assim, para que seja vendido algum produto que vai resolver um determinado problema e por aí vai. Então, a gente precisa diferenciar, a gente precisa ter a clareza e também alinhado aquilo que eu digo sempre, que toda informação disponível 95% é lixo e 5% tem utilidade. Lembrando que esse número 95 e 5% é um chute, não tem nenhum compromisso com a realidade. Ele é apenas para dizer que quase a totalidade da informação, nesse sentido, ordem de grandeza, e não precisão do número, beleza? Mas essa é a minha percepção de que 95% da informação é lixo e 5% é o que é útil e a gente tem que tentar absorver mais esse 5%, diferenciar uma coisa da outra para não ficar perdendo horas, dias, a vida inteira, achando que está se informando, quando na verdade a gente está se desinformando. Então, é muito comum até que as pessoas falem assim, se você não vê o que está acontecendo, se você não pegar as informações, você é um alienado. Na verdade, é o contrário, na minha percepção é o contrário. Se você ficar vendo demais tudo o que está acontecendo, aí você se torna um alienado. Então, quando agora entra no nosso tema aqui, específico do podcast de hoje, por que eu entendo que a gente precisa fazer essa distinção? Porque educação é tudo aquilo que a gente ganha de conhecimento que vai se provar ou vai ser... Não vai ser perecível, acho que fica melhor dizer assim. Ou seja, eu aprendo uma coisa e daqui 5 anos eu utilizo essa coisa que eu aprendi, daqui 10 anos eu utilizo essa coisa que eu aprendi, daqui 20 anos eu utilizo, utilizo também, posso ter updates, atualizações do meu entendimento sobre aquele tema, mas é coisa que fica, é perene. Então, de maneira que aquilo que é educação só pode ser aquilo que não perece no tempo, que não tem data de validade. Então, pensando dessa maneira, toda vez que você observa conteúdos na internet, sobre finanças e investimentos, você tem que fazer a primeira distinção de que se aquilo que está sendo colocado é efetivamente algo que te educa, e eu não estou falando aqui no sentido do resultado, mas eu estou dizendo do propósito. Por quê? Porque às vezes você vai ver, eu mesmo posso às vezes criar um conteúdo aqui que eu acho um conteúdo educacional, mas às vezes pode não ser, porque eu selecionei mal o conteúdo, ou não esgotei, ou não dei o foco por algum motivo de incapacidade minha mesmo no momento, sei lá o quê. Então, assim, aquilo que é educação é aquilo que de fato a gente constrói para frente, constrói e vai agregar de uma maneira para sempre. Ou seja, é escalável, vamos dizer assim, eu vou poder usar hoje, vou poder usar várias vezes, ilimitadamente, nada e não vai se esgotar. Não vai ter escassez daquilo para mim, numa vez que eu tenho aprendido. Ah, eu aprendi tal coisa, então eu só posso usar 10 vezes. Não, não tem isso, você aprendeu, você vai poder usar sempre. E aí quando a gente fala de uma ação, a gente normalmente não está falando disso. Normalmente quando a gente fala de uma situação concreta, a gente está falando de situações pontuais que podem ser modificadas e que aquela situação ali não reflete necessariamente um conteúdo que vai ser perene no tempo. Não vai ser perene no tempo, ele vai se desfazer, ele é perecível, na verdade. Então, por exemplo, se você vê um relatório de análise de ação, hoje, isso não é um conteúdo educacional, isso é um conteúdo de análise de momento. Ah, você pode transformar aquilo num conteúdo educacional? Pode. Você pode transformar se você começa a observar não o resultado da análise, não se aquela ação deve ser comprada ou não, mas os racionais envolvidos na tomada de decisão, na análise, se você começa a observar premissas que foram utilizadas, informações sobre o setor da empresa, informações, mas aquelas que possam ser genéricas, aquelas que você possa efetivamente usar depois novamente. Eu acho que essa é a grande diferença entre uma educação efetiva, uma melhoria de incompreensão e algo que não pode ser usado novamente. E aí por que você tem que ficar atento a essa questão? Porque muitas vezes você acha que está se informando, você acha que está se educando, quando na verdade você só está pegando informações perecíveis. E aí o que acontece é que quando você vicia em informações perecíveis, informações que na semana que vem já não valem de nada, o que acontece é que você se torna um viciado, digamos assim, ou alguém dependente, fica melhor, dependente desse tipo de informação a cada dia para tomar decisões. Lembrando que você não precisa tomar decisão a cada dia de investimento. Na verdade, talvez você não precise tomar nem a cada ano. Você está tomando decisão a cada dia de investimento, você está completamente errado. E você não apenas está não se educando, você está apenas se expondo a conteúdos momentâneos. E além disso, você também não está investindo. Porque o investimento requer um momento de investimento e um prazo que vai se dilatar no tempo para que exista um retorno. Então, se você começa a agir muito no curto prazo, com conteúdos de curto prazo e com atitudes de curto prazo, você na verdade não é um investidor. Você virou um especulador, um jogador, ou um Zé Comprinha, um Zé Vendinha. Enfim, você está no caminho muito errado. O que não tem problema, pessoal, quando a gente está no começo da trajetória. É bem comum isso aí. Mas com o tempo, o amadurecimento tem que te fazer perceber isso. Esse negócio de ficar olhando no mercado todo dia, ficar olhando as notícias todo dia, isso é uma perda de tempo, é uma coisa que não existe. É melhor você... Aliás, quanto mais tempo você perde no mercado em detrimento da sua própria vida, tem alguma coisa que está errado. Então, a questão aqui do falar da ação não é educação, é justamente porque quando você estuda, você vê premissas, você vê ideias, você vê parâmetros que vão poder ser utilizados em escala. Em escala no tempo, também. Eu vou poder usar infinitas vezes, ou em muitas vezes, nem todas, mas em muitas também pode ser. E durante muito tempo. Isso é um processo de formação. Isso é um processo... Então, só o conteúdo que é assim pode ser chamado de educação. Há uma lista dos melhores fundos do ano. Isso não tem nada a ver com educação. Ou mesmo uma sugestão dos cinco fundos para investir agora. Também não é educação. Isso é venda de produto, certo? Isso é venda de produto, isso é análise. Isso são coisas pontuais. Então, se eu fosse dar uma dica, digamos, negócio de dica é fogo, né? Mas não uma dica financeira de onde investir ou tal, mas uma dica no sentido de como se preparar para se desenvolver. Na verdade, como se desenvolver, seja como investidor ou em qualquer tema, eu diria para você, procure entender essa distinção entre assuntos, conteúdos que são perenes no tempo, versus conteúdos que são completamente perecíveis, conteúdos que vão deixar de existir imediatamente ou quase imediatamente. Então, aqui, por exemplo, nesse ano, a gente vai ter coisa de eleições. Aí vai vir aquela fofocaiada toda, aquela confusão, um monte de investidor novato achando que virou o trader de Wall Street, comprando e vendendo isso e aquilo e vendo aquele monte de conversa fiada, e sendo impactado por isso. Na verdade, num ano de eleição, se você é um investidor de verdade, a única coisa que você deveria fazer, de repente, era falar assim, esse ano eu não vou olhar nada do mercado, não. Eu tenho as minhas premissas de compra de ações, as empresas têm determinados fundamentos que eu estou confortável com eles, que eu estabeleci minhas premissas antes, eu fiz minha escolha e só vou voltar a olhar no ano que vem. É isso que eu vou fazer. Então, isso seria uma atitude que se relaciona, que é mais adequada àquele que se educou efetivamente, que entende que essas confusões aí, essas volatilidades, esse jogo de palavras, que mantém a gente preso em conteúdos perecíveis, em momentos perecíveis, que é muito vantajoso, porque toda vez que você vende dificuldade, que você mostra dificuldade, você vende a facilidade. Na verdade, isso é uma bobagem, porque a própria dificuldade foi fabricada. Então, você tem que sair disso aí, se você quer realmente se educar. Então, qualquer coisa que sugira esse tipo de conteúdo perecível, momentâneo e tal, isso não tem como ser educação. Não é escalável. Tem gente que, por exemplo, uma análise de gráfico, vamos colocar, ela é feita hoje. se ela for feita agora, na hora que você está ouvindo, faz de conta que agora são 11 horas da manhã de um dia de pregão. Quando der meio-dia, a leitura já mudou, entendeu? Dependendo do tempo gráfico que você use. Então, assim, não é um conteúdo isso aí. Você não está aprendendo nada, fazendo isso. Você está meramente se entretendo. Tá, tudo bem. É um momento de lazer que você quer usar. Ok, beleza. Mas você tem que ter ideia, tem que ter na mente que o que é a parte educacional, o que é aprendizado de conteúdo, não está nesse tipo de lorota aí, não. Não está nesse momento, nessa condição de manifestação de conteúdo. Então, é importante a gente ter essa distinção, porque qualquer conteúdo efetivamente educacional tem que ser perene no tempo. Senão, não vale a pena se aprender. Senão, todo dia você aprende, tudo se aprende, você joga no lixo, começa a aprender tudo. Aí, qual é a vantagem de aprender? É a mesma coisa que não aprender. O aprendizado, ele... Por que que todo mundo fala? Conhecimento é seu melhor investimento. Por que? Quando você fala isso, você fala isso porque o conhecimento é o melhor investimento que você vai usar para sempre. Agora, se você fica olhando um noticiário de hoje, esse conteúdo você não vai usar para amanhã. Ele acabou. Então, não é aprendizado, não é educação, não é nada. É meramente observação das fofocas do dia. Então, diferencie. Por isso que eu quis chamar a atenção aqui. Falou de uma ação, você está vendo um conteúdo, aí começa a fazer análise de uma ação, isso aí já deixou de ser conteúdo. Por quê? Porque essa análise muda ao longo do tempo e te mantém preso na necessidade. Não te dá autonomia. É uma outra característica que diferencia e que é fortemente, que é decorrente disso que a gente está falando, só que agora eu estou colocando em outras palavras aqui. A educação te dá autonomia, porque você não precisa ficar novamente sendo abastecido. E a outra coisa que não é educação, ela não te dá autonomia, ela te prende. Ela te obriga ficar ali vendo aquela coisa toda, te hipnotizando para poder te socar um monte de produto, um monte de coisa que talvez não seja do seu interesse, mas é do interesse de quem está vendo. Então, por isso, resumindo a nossa conversa do podcast de hoje, eu digo e afirmo, falou de uma ação, não é educação. Então, eu tenho que ser capaz de desenvolver premissas, desenvolver maneiras, abordagens de investir até para a eliminação de viés comportamentais e usar de uma maneira perene. Então, eventualmente, como cases de demonstração de um conteúdo, isso, você pode aceitar esse tipo de coisa. Mas fora isso, não é necessário, entende? Não é necessário. Não é necessário que você veja a ação tal, a ação tal, para que você absorva um determinado conteúdo. Se foi exibido, eu acho que prejudica demais. Então, é isso. Falou de uma ação, não é educação. Valeu, galera. Até o próximo podcast. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. E aí E aí E aí